A caderneta de poupança teve retirada acima de R$ 3,5 bilhões em julho, segundo dados do Banco Central. No acumulado deste ano, foram mais de R$ 70 bilhões de saída. Fabiana Mingoni. O Banco Central informou os valores dos saques da caderneta de poupança. E no acumulado dos sete primeiros meses do ano, a saída de recursos da tradicional modalidade de investimentos ultrapassou o valor de R$ 70 bilhões, a maior cifra já registrada no período. A retirada acontece em um cenário de juros elevados e de alto endividamento da população. Analisando o gráfico, a gente vê uma entrada muito expressiva nos primeiros dias do mês. E, coincidentemente, o famoso dia 10 existe uma retirada bastante significativa também. Então, isso a gente pode levar em consideração os depósitos, muitos de salário, exatamente porque as pessoas estão endividadas, tem restrições no nome, então o dinheiro vai para a poupança. E aí, chega dia 10, na hora de pagar as contas, retira-se esse dinheiro para fazer os pagamentos. E ao longo dos dias, dos meses, a gente também vê muita saída e pouca entrada. Por quê? Porque o brasileiro está utilizando o dinheiro que tem na poupança exatamente para fazer os pagamentos das suas pendências e das suas contas do mês. Mesmo com as retiradas, os registros apontam para quase 973 bilhões de reais aplicados em poupança no Brasil. Um volume ainda considerado alto, visto que as cadernetas de poupanças têm hoje um dos piores desempenhos em rentabilidade. Hoje, ela não é mais considerada uma boa opção quando se pensa em investimento, apesar de ainda ser bastante tradicional. É um valor expressivo, você tem aí quase um trilhão de reais em poupança, é muito, muito dinheiro. Então, é importante a gente tentar sempre levar conhecimento para as pessoas, para que elas possam entender que, de fato, existem outras alternativas seguras com uma melhor rentabilidade do que a poupança. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.